Gente, tô aqui com o Bruno Martini, maravilhoso, que é produtor e DJ. Bruno, você tá cheio de sucesso. São tantos sucessos, gente, que eu nem consegui decorar. E ele fez parceria com a Locke, pra quem não sabe, que muita gente fica, ah, não sei o que é da Locke, não. Mas ele tá por trás também, ele, Ziba, que já é... E me conta, como que foi fazer tantas músicas e tantos sucessos? Cara, é... Bom, primeiro eu lancei essa música com a Locke e com o Ziba. Eu tive a oportunidade, muito tempo atrás, de conhecer o Ziba. Ele veio no meu estúdio, a gente fez a Riminal. Aí conheci o Alok, o Alok veio no meu estúdio, toquei pra mim a Riminal, ele adorou. Eu falei, Bruno, vamos fazer ela junto, ter umas ideias sensacionais pra ela também. Terminamos a música nós três juntos no estúdio e lançamos a Riminal. Foi o meu primeiro lançamento, minha fase pós-Disney, porque eu trabalhei cinco anos dentro da Disney, da companhia. Foi... Cara, eu sou muito grato à Disney, tudo que eu aprendi lá dentro. A Disney é maravilhosa, gente. Enfim, aí eu lancei essa música com a Locke e com o Ziba e... Cara, essa música foi a música... Tem mais duas, não tem? Além do... Tem. E aí essa música bateu quase três milhões de streams no Spotify, já... Foi a primeira música eletrônica que a gente teve feita por brasileiro que... Explodiu. Explodiu o primeiro lugar no México. Eu tô aqui no Tomorrowland na Bélgica, na Bélgica, na Noruega, na Suécia... A Coelho, eu tô agendando já há meses, que é difícil. Mas eu gosto assim. Eu gosto de entrevistar gente tipo Xuxa, que é difícil. Claro que não. Aí depois da Riminal, a gente fez mais uma parceria com a música que se chama Never Let Me Go. Aí com a Never Let Me Go, eu lancei minhas músicas depois, Sun Goes Down com a Isadora, Living on the Outside, que é uma música que eu canto e... Agora eu tive a oportunidade de trabalhar com o Timbaland. Sim, é isso que eu te pergunto, dessa parceria com o Timbaland. Como surgiu? Surgiu que foi quando eu lancei essa Living on the Outside, que é uma música que eu tô cantando e toquei todos os instrumentos dela. E cara, chegou no ouvido dele, ele ouviu, aí o time dele entrou em contato com meus empresários e falando, pô, eu queria ouvir mais músicas do Bruno e tal, não sei o que. Aí como eu sou um cara que nasci dentro de estúdio, porque meu pai trabalha com música também, meu pai tem estúdio em São Paulo, comecei a tocar violão quando eu tinha 8 anos de idade e tudo mais. Daí eu peguei minhas músicas e mandei pra ele. Cara, eu tive a bênção que ele amou minhas músicas, aí eu fui fazer uma tour nos Estados Unidos, toquei no Electric Zoo em Nova York, fui pro Canadá, parei em LA, encontrei ele em LA, era pra te fazer duas músicas juntos, era pra eu ficar dois dias com ele no estúdio. Acabou que eu fui gravar no estúdio que o Michael Jackson gravou Thriller. Nem vão comentar. Entrei nessa sala, não, você não tem noção. Eu já ia chorar. Eu entrei na sala, tava foda do Michael Jackson, todo o disco de platina, não sei o que, tudo do Michael lá. Tudo chorou, eu ia chorar. E agora em janeiro, vou te contar em primeira mão, saiu minha música nova com Ziba, Bruno Martini Ziba, que se chama With Me. Olha, exclusividade, foi do... Me fala dessa parceria com a Sofia. Eu tava um dia dormindo na minha casa, assim, mesmo sete da manhã, me ligaram, Bruno, a Sofia tá no Brasil, ela é super fã da Remy Now, Sun Goes Down, das suas músicas, ela quer te conhecer. Aí eu falei, tá bom, tô indo, vamos se encontrar na Expo Disney. Tá bom, a galera que trabalha no Disney me chamou pra ir lá, e aí eu fui lá, e aí conversei com a Sofia, trocamos um WhatsApp, aí um belo dia me chegou um e-mail do time dela, Bruno, você não quer remixar a música nova dela? Eu falei, claro, vai ser um prazer. Aí eu remixei e lançamos hoje. Bom, como vocês podem ver, a gente tá aqui na Comic Con, finíssimo, e eu quero saber que se você pudesse escolher um filme, uma série, um HQ, um game, que você pudesse escolher o seu personagem dentro dessas obras, qual que você gostaria? Cara, eu gosto muito de Friends, gosto muito de Two and a Half Men, gosto muito de Rei Leão. Maravilhoso. E quem você seria de Rei Leão? Cara, eu vou te falar uma coisa, deixa eu só terminar, peraí. Eu gosto muito de Mowgli. Porra, eu até vi um filme. Mowgli, e eu com certeza seria ele. Eu desde pequeno tenho uma conexão muito forte com... Ah, Toy Story também. Quem não gosta de Toy Story não tem fãs. É, exatamente. E um crush, na verdade uma crush, também no mundo das telas. Uma crush, eu acho que é a Jennifer Aniston. Olha, clássico até. Clássico, clássico. Bom, esse foi o Bruno, que a gente encontrou aqui no meio do rolê da Comic Con. Bruno, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. E a gente vai dar um rolê na Comic Con agora, eu quero conhecer aqui tudo. E é isso aí, falou. Obrigado. Obrigado.